Grandes reportagens, investigações e entrevistas exclusivas. As notícias mais importantes do Brasil e do mundo, você encontra no Domingo Espetacular. Dá só uma olhada nos destaques. Roberto Cabrini está em Madrid e revela detalhes da investigação do caso de racismo envolvendo o jogador Vinícius Júnior. A mulher que nunca cometeu um crime, mas mora dentro de um presídio. Como a casa onde ela vive foi parar atrás das grades. Você vai descobrir como está Maria Solange, que ficou famosa após dançar uma música da Madonna. Três anos depois, a vida dessa mulher mudou completamente. É no Domingo Espetacular.